O time acabou de chegar aí, gente. O time acabou de chegar aí, como sempre, batucando, batucando, batucando. É sempre uma grande festa, sempre um grande bagulho, os instrumentos já vêm, já vêm, o grande bagulho atuação, oito minutos, oito minutos, oito minutos, oito minutos, oito minutos, oito minutos, então, galera, já vamos fazer bagulho junto com ele, já vamos cantar junto com a seleção. Então, a delegação já está na casa, já está no estádio, e a animação já ficou contando o trabalho. Então, muita alegria, felicidade, olha, saudade, nós vamos entender. So, Yuri, with the NNT, can you tell us about who's coming off the bus now? And we're sent a big jump just now, we can see, it's no Tussie Meadle, no Vinny Jr., nor the big boys are getting dressed in Neymar, we have to see how the animals are going. So, how will the young players get to play tonight? How will they get to play now that the boys are off the bus? E aí, gente, nós temos, nós temos equipe pra ganhar, temos time pra ganhar, agora, nós estamos jogando por um time todo, reserva, pra poupar pra jantar mais de final, já em 2ª e, por lá, pela 1ª vez desde 2002, o time de reserva é...